Rafael, e foram três instâncias, três instâncias que ele foi condenado, e inclusive uma delas, um dos juízes, até comentou que haviam provas sobradas de tudo que foi feito, pessoas que participaram de tudo, devolveram milhões, ninguém devolve milhões que não roubou, entendeu? Então assim, é tirar a onda com a nossa cara mesmo, isso aí não é possível, e tem gente que ainda insiste na versão do Lula, que ele foi inocentado até por duas instâncias da ONU, ele criou isso, que não existe, então ainda tem gente que ainda acredita nisso, inclusive eu tenho visto, eu vi, agora não sei se esses dias ainda está, mas eu já vi até a propaganda política dele falando isso, Não, ele foi inocentado, inclusive por duas instâncias da ONU Se não tivesse sido inocentado e absolvido, ele não teria chegado a ser preso, certo? Quando a pessoa é inocentada, ela não cumpre pena, não tem pena, certo? Se tivesse sido absolvido em todos os processos, no inocentado ia ter toda aquela questão de retratação pública, né? Quanto mais tratando a pessoa do ex-presidente. Então de fato, ele é um ladrão, ele é condenado, ele ficou preso, né? Mas conseguiu uma jogada pra tirar ele. Inclusive, o Lula continua roubando. Se vocês não sabem, caso vocês não saibam, existe um portal do governo federal, eleitoral, onde nós, qualquer um pode chegar ali e digitar o nome do seu candidato e consegue ver todas as verbas que as pessoas estão usando para as suas candidaturas. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele tem uma parcela que ele recebeu disso, uma parcela daquilo, uma parcela daquilo, uma parcela daquilo, né? E embaixo tem, ó, tanto foi usado pra, sei lá, imprimir santinho na empresa tal, empresa tal de marketing pra fazer as artes, publicação no Instagram, os vídeos, tudo, tudo certinho no jeito, né? Como tem que ser. Porque o do candidato Lula, do ex-presidente Lula, do ex-presidiário, né? 97,8% de toda a verba que ele usou nas eleições veio do fundão eleitoral. Ou seja, dinheiro público. Dentro desses 97, ou desses 97% do dinheiro dele, desse valor, se eu não me engano, algo que beira ali 70% disso foi pra uma única empresa. Só pra uma empresa. A gente já sabe que uma empresa não consegue bancar toda a candidatura do Lula, né? A gente vê, assim, de fato, que, realmente, isso a gente não pode questionar. A candidatura dele foi bem preparada, o pessoal fez uma estratégia de marketing bacana ali e tal. O Peter até pode dizer com mais propriedade do que eu a respeito disso, né? Mas a gente sabe que uma empresa só não dá conta. Poderia dar conta se fosse um grupo gigantesco, né? Com outras empresas subsidiárias a ela que terceirizasse essas partes e tudo mais. Aí, realmente, né? Faria sentido que isso acontecesse. Mas o CNPJ dessa empresa, né? Abrindo as notas fiscais da empresa, a gente consegue o CNPJ da empresa. E pelo CNPJ da empresa, a gente consegue descobrir que ela foi criada três meses antes da candidatura do Lula. E um dos sócios dessa empresa faz parte do comício da diretoria do PT. E aí, o Rafael acabou entrando no último tema que a gente ia tratar hoje, que é a questão da corrupção, né? Que não tem como negar, né? Petrolão, mensalão, dinheiro na cueca, todas essas coisas. E é ridículo, chega a ser assim, deplorável. Como é que alguém ainda consegue confiar e depositar o seu voto nesta pessoa, que é ladrão descarado mesmo, assim? Não tem margem de dúvida, né? Ninguém fica assim, ah, será que foi mesmo? Será que ele roubou? São coisas assim, muito provadas, muito comprovadas, né? Mas assim, gente, o nosso tempo já está bem adiantado, todo mundo ficando cansado, todo mundo ficando com sono. O Igor já foi, né? Tem gente que está com carinha de sono aí já também. E o padre Claudemir Serafim já está aqui aguardando também para dar uma bênção para nós no final dessa live. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrando, né? E vamos só dar um tempinho, então, para as considerações finais, tá? Relembrar um pouquinho do que a gente falou aqui hoje, né? Aborto, ideologia de gênero, né? Legalização de drogas, essa questão do homeschooling, né? Que também eles são contra. Toda essa questão da corrupção que a gente vê que é muito clara. Outros fatores que a gente poderia ter discutido, como a questão do porte e posse de armas, né? Falamos da regulação da mídia, da censura, da perseguição religiosa. Mas, enfim, são muitos temas que são muito preocupantes e que nós, católicos, nós abominamos, né? Esse ser, esse molusco de nove dedos, esse ex-presidiário, né? Nós não podemos aceitar de forma alguma, não aceitamos nem a candidatura dele, né? Nós, se tivéssemos o mínimo de vergonha na cara, teríamos ido às ruas para impedir que ele fosse candidato, né? Mas, estamos aí, ó, às vésperas da eleição, né? Fazendo tudo o que a gente pode, tudo o que está ao nosso alcance, principalmente rezando, e rezando muito, né? E oferecendo missas o tempo inteiro, né? Para que Deus não permita que ele seja eleito. Mas, se Deus permitir, é porque a gente merece, né? É porque a gente merece. E porque a gente tem também a certeza de que, de todo o mal, Deus tira um bem maior, né? Então, eu acho que o importante é não desesperarmos, porque eu já conversei com muitas pessoas nesses últimos dias que estão desesperadas, e assim, literalmente desesperadas. E você sabe que o desespero, inclusive, é um pecado grave, né? Porque a nossa esperança não está em um homem, não está no Bolsonaro, né? A nossa esperança está em Deus nosso Senhor, né? E aconteça o que acontecer, seja eleito quem for, a nossa esperança está em Deus. Então, nós não podemos desesperar, né? Então, eu acredito, sim, que foi muito proveitoso esse tempo que nós passamos juntos aqui. Tivemos alguns probleminhas técnicos ali com o seu Valdir, né? Outras pessoas que queriam entrar acabaram desistindo. O Johnny, que é um amigo meu aqui de Bom Jesus, tentou várias vezes conectar, até que desistiu. Deu problemas lá com o celular dele, não conseguiu entrar. Tinha um outro amigo que era para entrar também, o Geraldo. Chegou visita de última hora na casa dele, não conseguiu entrar também. Mas eu acredito, assim, que quem estava aqui é porque deveria estar aqui, né? Quem estava aqui é porque Deus colocou aqui para a gente ter esse bate-papo essa noite. E que espero que seja proveitoso para todos que nos assistiram, nos acompanharam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho